Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu transformo uma base de acabamento mate, um acabamento que não seja luminoso, para um acabamento luminoso, para um acabamento mais natural, mais leve. Primeiro de tudo, gente, se a pele for oleosa, se a pele for mista, seca, tem sempre que hidratar bem. Eu gosto sempre de passar o meu balme. Tem vários produtinhos que vocês conseguem misturar com a base. Por exemplo, o Strobe da MAC, que é o que eu amo usar antes da base, ou junto com a base, ou depois da base. Eu gosto de usar muito esse iluminador aqui da Oceane, que é o Light My Face, amo misturar com a base. Tem vários outros produtinhos que vocês conseguem, que tem cor também. E, inclusive, o próprio hidratante de vocês. Vocês podem misturar um pouquinho com a base. Misturar o Strobe, junto com a base da MAC, para vocês verem o resultado. Tem que tomar um pouco de cuidado quando vocês forem usar o Strobe, porque ele é um hidratante com luminosidade. Então, se vocês passarem o hidratante antes, toma cuidado só com a quantidade que vocês vão passar, porque esse daqui também é hidratante. Vou aplicando com o pincel do All Fiber. Agora, eu vou aplicar o meu iluminador líquido, só em um dos pontos mais altos. E vou usar esse da Oceane, o Light My Face. E vou aplicar com o dedo mesmo. Agora, eu vou neutralizar minha pálpebra. Esse marronzinho aqui na minha pálpebra é inteira. Sombra preta, frente aos meus cílios. Vou aplicar a máscara que se fica no blush da Oceane. E eu vou aplicar esses dois tons. Vou aplicar o meu em pó por cima, para dar uma intensificada. Batom. Eu vou passar primeiro esse lápis da Kiko. O número dele é 711. Por cima do lápis, vou aplicar esse batom. E, gente, é essa a proposta de hoje. Fiz uma pele com uma base mais sequinha, misturando com um pouco do Estrobe. Mas, como eu disse, tem outros produtinhos que vocês também podem misturar. Fiz um olho mais marcadinho, mas não é um olho todo preto. E uma boca um pouquinho mais intensa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.